E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos continuar aqui com a nossa série de Rumo à Lenda E como sempre eu vou falar aqui no vídeo também que se você quiser votar aí em qual kit eu devo comprar, certo? O link aí está na descrição, se eu não esqueci, tem um vídeo aí no canal Eu mostro todos os kits, certo? Que tem M2, aí você escolhe lá qual que eu devo comprar, beleza? Bom, o pessoal tá falando aí que alguns kits, eles não estão na garagem, sim na loja Então se um kit da loja vencer, o que eu vou fazer? Eu vou comprar separadamente quando tiver uma promoção, certo? Se tiver uma promoção, eu compro lá, vamos supor que um kit da loja ganhou, sei lá, o kit tem Trovão M2 e Viki M2 Aí eu vou lá na garagem e compro separado Trovão M2 e Viki M2, beleza? Quando tiver uma promoção, porque a gente quer economizar sempre, né? Mas eu não sei, e essa promoção aí, essa votação na verdade, ela vai durar um pouquinho ainda Porque vai durar até eu ter cristais para comprar o valor do kit que venceu, certo? Então vai votando lá até eu chegar na patente também do kit que vencer Eu não sei qual que vai vencer, mas vamos ver Bom, hoje vamos jogar aqui mais um pouquinho Tô com missões aqui de pegar caixa de aumento de velocidade Ganhar experiência no modo CM, é mais fácil Vamos no modo CM Tô com destruição dupla, então é GG, né? Bom, vou encontrar uma batalha aqui e já, já volto aí Bom, galera, entrei aqui numa silêncio E já vamos jogar uma destruição, porque eu sou o cara mesmo Não matei Tem um drogo de vida aqui, olha o cara ali pedindo para morrer Morreu, deixo o drogo de vida parado aí, depois eu pego ele se eu precisar Olha aqui, rapaz, isso aí é fácil, hein? Aí é de boa Não vai tiro, vai tomar mais tiro? Eu vou voltar de você, não problema não Toma aí Vou pegar esse drogo de vida, vou deixar a mina aqui em cima Olha aqui, rapaz, vagabundo Tomou-se um crítico Valeu falou, chamas Valeu falou Voltando Valeu falou Cai não, chamas Deixa eu blindar aqui Caramba, fiz umas manobras doidas ali, vocês viram Esse shaft Olha ele lá, ó Ele tá olhando pra gente Matou, boa Eita, o tamanho da criança ali Eu preciso de drogo de vida, vou ficar aqui em cima, tô quase morrendo Não vou jogar a vida aqui não, vou guardar meus drogos de vida Se alguém me matar, ferrou, não mais tô de boa Caiu na minha mina ali Ferrou Morri Beleza, fazer o quê? Vamos lá Vou ficar aqui até acabar a batalha de boa Não vou ficar até acabar a missão não, porque eu tô quase acabando a missão Olha o elétrico ali, rapaz Dentro da casinha, só de boa Tomou legal Toma aí, mano Vai morrer também Eu vou subir aqui, ó E vou colocar uma mina aqui pra ninguém me atrapalhar Só que um cara nasceu ali, então vai ficar difícil Olha o cara, acabou na mina, boa Tinha nele aí que tá com vida pouca Boa, matei Matei mais um Ih, rapaz Aquele dali eu não vou encarar não Boa, errou o tiro de martelo Nossa deus Matei Beleza, pô, matei mais um O cara errou um tiro de martelo, galera Vocês viram? Deixa eu ver aqui Eu fiz a missão não? Acho que é 120 pontos, não é não? É 150 Beleza Aí, covardia, dois contra um Não vou nem drugar aqui, não vale a pena Ó, matei Ai, ai, ai Tá muito fácil isso aqui, ó Podia cair uma gold Quero subir aqui, fica aqui em cima, mano Só que nasce gente lá, ó Beleza, o cara nasceu ali, mas Desceu, então vou ficar aqui agora Agora eu vou drugar aqui, pô Aqui eu vou drugar Olha que tá com destruição dupla, lazarento Quero acertar ele, pô Ele que me viu aqui, ele que tá me atrapalhando Beleza, vamos lá Mais um cara aqui O cara drugou ali embaixo Matei um cara ali em cima Ih, rapaz Errou Você vai vir mesmo? Calma aí O quê? Eu achei que eu tava com mais da metade da vida ainda, velho Tô panguando Tem um trovão aqui embaixo, nervoso, galera Olha lá Mas vamos assim mesmo, mano E aí, trovãozinho? Olha a minha aí, trovãozinho É, né Vai embora mesmo Quem é que tá tirando em mim? Você realmente quer me matar? Você está certo disso? Ferrou Toma essa aí também Vem Só vem Só vem A posição dele não tá certa porque Ele tá no lateral Ele tem que tá igual eu, assim Que mais difícil acertar o tiro De acertar o tiro E é mais fácil Aquela posição que ele tava Eu acertava na quina do tanque dele Atrapalhava a milha dele Então tente ficar reto pro seu oponente Não sei se você esteja no tanque muito rápido E consiga desviar Aí sim Agora vou morrer Morrer Deixa eu pegar a missão aqui Mas eu vou ficar até o fim da batalha Cristais Beleza Estamos com 74k Quase No lugar de destruição dupla Quase no lugar de destruição dupla Aqui Morreu E é isto Blindei Blindei já era Blindei já era Tem dois contra mim E um do gato Aí não Aí eu vou ter que Vou ter que apelar Vou ter que matar os dois Sem querer Vai fora Pô Quase que matei O cara deve estar sem vida nenhuma O cara me chama de droguento Eu não sou droguento não Eu estou quase no droguento Não sei se vocês viram Eu estou quase no droguento Toma aí Nossa Eu tomo um crítico ali Foi dormir cedo hein Matei mais um Aparece Aparece Opa Matei Matei mais outro Olha a minha aí mano Olha enganou Achei que ele ia vir Tomou do mesmo jeito Tomou também Olha o Luís da lá Boa Boa Deu um crítico Bonito Matei de novo Ih rapaz Só que ele não vai cair na mina Beleza Também em primeiro Também em terceiro Vamos continuar aqui Acho que eu estou com a missão De acabar em primeiro Então vamos tentar Ah droga destruição Ah esse gêmeo Seu ínimo Não aguenta nada não Hã Que Credito Gêmeo é foda demais Destruição dupla Mas se eu acertasse um crítico Nele morria Deu seu ar também Toma aí Ih rapaz Dá um crítico Dá um crítico Quero um crítico Boa Opa Olha a mina aí Mano Olé Cai não Esse droga Esse skill é meu Só mais um tiro Beleza Opa Olha o Luís ali Já mataram ele Se eu vi aqui em cima Não sei se nasce inimigo aqui Acho que não nasce ninguém aqui não Esse droga aqui é bom pra mim Não é ruim não Pronto Vamos pra cima Quero ganhar esse trem em primeiro Peguei Corre não É nóis Olha aqui Rapaz Tomou só um E caiu Dá me segundo Só vem Caiu mais um Opa Vai cair Caiu Não caiu não Credo Tomou um crítico E o outro Sem drug Que deu um outro Tiro normal com drug E não morreu Sabe que eu fico em primeiro Esse Juninho joga Esse Juninho é o cara Vamos tentar Matei mais um Mataram mais um Sai daqui rapaz Vai cair aí Isso Boa Podia ser o Juninho Mas não é ele Opa Toma dano aí Porra Roubaram meu kill Matei Matei outro Lá em cima Lá em cima Lá em cima Mais um Vai morrer Primeiro Ó Já tem primeiro disparado Credo Já fora Istra Matei o Istra Credo Beleza galera Falta cinquenta e poucos segundos Eu tenho que me manter em primeiro O cara tá conseguindo fazer mais kills lá O Juninho Matei mais um Boa Errei o tiro Não era pra ter errado esse tiro Errou Olha o cara pouco drugado ali Tá vindo Morreu Boa Nossa o Juninho tá bom Vou até drugar a vida aqui Que eu não quero perder não Boa Ó não druguei vida não Vai com a druguei Beleza Tomou um Tomou dois Caiu É acho que eu ganhei Caramba Olha o cara O cara joga muito Se Juninho Falta dois kills Pra ele me pegar Um kill Ganhei Criado hein galera Que é o bichão meu 50 bar 11 Aí sim Deixa eu sair aqui Vocês viram O cara quase pegou ainda Quase ganhou de mim ainda E eu cheguei depois que ele tava na batalha Então eu acho que eu fui bem Pegar o prêmio aqui Deixa eu aceitar o amiguinho aqui É nóis Davi Bom galera Espero que vocês tenham gostado Jogamos um pouquinho aqui No modo 100M E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo